Fala pessoal, aqui é a professora Nayane do Biologia em Foco e nesse vídeo nós vamos falar sobre tecido epitelial. Pera, eu tenho certeza que você já pensou na pele e eu vou te mostrar que o tecido epitelial está muito além do que ser apenas uma única camada da pele. Vem comigo! Agora que você já entendeu que o tecido epitelial não é a pele, vamos entender o que é o tecido epitelial. Mas primeiro é importante que você saiba que esse é um dos vídeos da nossa série de histologia. Se você perdeu o nosso primeiro vídeo da série, eu peço que você clique no link que está aparecendo aqui nos cards para que você possa assistir esse primeiro vídeo que é introdutório. Lá nós vamos falar sobre os quatro tipos básicos de tecidos que compõem o nosso corpo e que o tecido epitelial faz parte de um desses quatro tipos. É um desses quatro tipos. Além disso, se você quer apoiar o nosso trabalho, curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal e se você puder também, compartilhe esse vídeo com seus colegas. Isso ajuda muito. E nós estamos também lá no nosso Instagram pronto para responder as suas dúvidas, para conversar com você diariamente. Esperamos você lá. Agora vamos ao que interessa. O tecido epitelial, ele pode ser de dois tipos. Nós temos o tecido epitelial de revestimento e o de secreção. O tecido epitelial de revestimento, como o nome já diz, ele vai fazer parte de todo o revestimento do nosso corpo e vai ter algumas características específicas relacionadas a essa função. Já o de secreção, ele vai produzir substâncias. Sejam substâncias que vão ser eliminadas no meio externo ou no meio interno do nosso corpo. Começando, então, a falar sobre o tecido epitelial de revestimento, nós vamos ter vários tipos. Por quê? Porque ele vai compor todo esse revestimento, toda a superfície, tanto externa quanto interna do nosso corpo. Então, nós vamos ter ali o revestimento dos rins, da uretra, das mucosas, do esôfago, dos pulmões, do estômago. Ou seja, o revestimento interno de todos os órgãos ocos e daqueles órgãos que apresentam cavidades. Qual que é a função do tecido epitelial de revestimento? A primeira função básica e muito típica é a proteção, já que ele vai constituir a primeira barreira para tudo aquilo que pode nos fazer mal. Então, assim que qualquer substância que seja ofensiva ou prejudicial para o nosso corpo chegue à nossa superfície, ela vai dar de cara com essa nossa primeira barreira, que é o tecido epitelial. Além disso também, nós vamos encontrar a sensibilidade e o tato. Ou seja, existem diversas terminações nervosas livres no tecido epitelial que permitem a nossa percepção do ambiente externo. Seja esse ambiente externo fora do corpo ou dentro da cavidade de um órgão. Outra função muito importante é a função de absorção e secreção. Como a gente observa no nosso tubo gastrointestinal. Em algumas regiões nós vamos ter ali tecido secretor espalhado secretando substâncias, mas como função primordial desse sistema, o sistema digestório, nós vamos ter a absorção dos nutrientes após a digestão. E quais são as características, então, desse tecido? Nós temos células que são coesas e justapostas, ou seja, elas estão fortemente unidas, muito ligadas umas com as outras, gerando essa proteção que a gente espera do tecido epitelial. Além disso, por elas estarem tão fortemente unidas, não existe pouca, existe pouca ou quase nenhuma substância intercelular entre elas. Essas são duas características que trabalham juntas, digamos assim, nesse tecido epitelial. Outra característica que a gente observa aqui também é que esse tecido é avascular, ou seja, não existe vaso sanguíneo nesse tecido. Como os nossos nutrientes e os gases chegam pela circulação, como que vai acontecer a nutrição, então, do tecido epitelial? Ela vai acontecer por meio de difusão que vai ocorrer na membrana basal, ou seja, a membrana que liga o tecido epitelial, ao tecido conjuntivo adjacente. Então, a nutrição chega por meio desse tecido adjacente ao qual ele está ancorado. E nós vamos observar que ele é bastante nervado, como eu já tinha dito pra vocês, relacionado à função de sensibilidade e tato. E aqui, nós temos uma situação que vai fazer você lembrar muito bem como esse tecido é bastante nervado e avascular. Quem aqui, algum dia, já cortou o dedo no papel? Quando a gente corta o dedo no papel, é um corte muito superficial que vai atingir apenas a camada de tecido epitelial da pele, que é a epiderme. Não sai uma gota de sangue sequer, mas dói bastante, né? Então, a gente consegue perceber que ele não tem vasos sanguíneos, mas tem muitas terminações nervosas livres de dor. Então, por isso que a gente consegue observar essa característica desse tecido. Então, como eu disse pra vocês, todas essas características aqui são relativas ao tecido epitelial, que pode ser relativas tanto a esse de revestimento, que é o que estamos vendo agora, quanto ao de secreção. O tecido epitelial de revestimento, ele vai ter uma classificação. E ele pode ser classificado sobre duas formas. A primeira é o número de camadas entre as células. E a segunda é o formato dessas células. Então, se eu tenho um tecido epitelial de revestimento que possui apenas uma única camada de células, nós vamos ter esse tecido chamado simples. Então, eu tenho aqui vários exemplos de uma única camada de células formando esse tecido. Então, eu tenho aqui apenas uma única camada de células. Já aquele tecido epitelial que vai conter mais de uma camada de células, ele será chamado de estratificado. Estratificado de extratos, com S, por favor. Esse tecido epitelial estratificado, ele pode ter duas, como nesse exemplo, ou três, ou mais, ou várias camadas de células. Por isso, ele é classificado como estratificado. Quando é o formato das células, ele também vai ter uma diferenciação. Nós vamos ter aquele pavimentoso, ou pavimentado, que as suas células são bastante achatadas, parecendo um pavimento, parecendo um piso mesmo, por isso esse nome. Nós temos aquele que é chamado de cúbico, que as células possuem todas essas medidas mais ou menos iguais e com um núcleo bem redondinho. E temos o colunar. Esse colunar, ele vai ter um formato bem comprido, de coluna mesmo, e um núcleo bastante ovalado. Por isso, ele tem esse nome colunar. Dessa maneira, nós podemos fazer as duas classificações e perceber que nós temos tecido epitelial simples pavimentoso, simples cúbico, simples colunar, ou estratificado pavimentoso, cúbico e colunar também. Essas duas classificações caminham juntas no estudo do tecido epitelial. Por fim, nós vamos ter uma terceira classificação quanto ao número de camadas, que é o tecido epitelial pseudoestratificado. O que significa ser pseudoestratificado? Pseudo vem de falso, ou seja, falsos extratos. O que isso quer dizer? Nós temos aqui várias células que possuem núcleos em alturas diferentes, e quando você olha isso no microscópio óptico, parece se tratar de mais de uma camada de células. Mas, na verdade, eu tenho apenas uma única camada de células, mas que o que vai diferenciar são as alturas desses núcleos. Como que eu vou saber que eu tenho apenas uma única camada de células? Quando eu olho, todas essas células tocam a membrana basal. Lembra aquela membrana que vai unir o tecido epitelial ao tecido conjuntivo adjacente? Então, esse é o típico tecido epitelial pseudoestratificado. Outra forma que nós vamos observar, especial, de classificação desse tecido, é o epitélio de transição, observado como o epitélio da bexiga urinária. Sim, ele vai estar presente somente na bexiga urinária. E por que ele é chamado de transição? Porque ele vai ter células que mudam de formato de acordo com o grau de vacuidade, ou seja, o grau de preenchimento dessa bexiga. Como assim? Se a bexiga estiver cheia, as células se tornam achatadas. Então, eu observo um tecido epitelial pavimentoso, principalmente nas camadas superficiais. Agora, se a bexiga estiver vazia, essas células se tornam cúbicas, e diferentes dessa camada de células, quando a bexiga está repleta. Alguns exemplos são importantes que você grave, porque esses exemplos, eles podem aparecer com grande frequência em provas, ou simplesmente porque eles são muito típicos, e é bom que você se recorde. O primeiro exemplo que eu vou te mostrar é o epitélio pseudoestratificado colunar. Falando assim, parece difícil de gravar, não é mesmo? Mas, ele vai compor o epitélio respiratório, ou seja, ele que vai revestir toda a nossa cavidade nasal, vai revestir todas as nossas vias aéreas, traqueia, os brônquios, só não os bronquíolos, mas ele vai estar presente em todo o nosso tubo respiratório, ou melhor, em quase todo o nosso tubo respiratório. Então, lembre-se que o epitélio pseudoestratificado colunar faz parte do tecido respiratório. Além disso, também ele vai conter esses cílios, que é bem típico desse tecido. Outro exemplo importante é o epitélio simples pavimentoso. Ele vai compor o revestimento dos órgãos que ocorrem trocas gasosas, como os alvéolos pulmonares, as cápsulas de boma ou no néfron, mas ele vai compor o endotélio. É importante que você grave esse nome. O que é o endotélio? O endotélio é o revestimento interno de vasos sanguíneos, veias, artérias, e ele vai ser a única camada de células dos capilares. Por ele ser pavimentoso, ele permite a troca gasosa e de nutrientes entre o sangue dos capilares e dos tecidos. Então, por isso ele tem esse formato, e ele também é bem típico e muito importante. Outro tecido epitelial típico vai ser o epitélio estratificado pavimentoso, tanto o queratinizado quanto o não queratinizado. Por quê, prof? Porque, olha só, ele vai ser o revestimento interno das mucosas quando ele não for queratinizado, e ele vai ser o revestimento da pele, ou seja, a epiderme, quando ele for queratinizado. Esse também é um epitélio muito típico. Eu tenho várias camadas de células pavimentosas e que secretaram aqui uma grande quantidade de queratina, gerando uma impermeabilização da pele. Então, ele é muito típico e muito importante também. Mas é importante você observar, olhando esse tecido epitelial pavimentoso, e aqui no caso não queratinizado, que se eu analisar todas as camadas desse tecido, somente as camadas mais superficiais vão ter o formato pavimentoso. Então, isso vale para todos os epitélios estratificados. Se você quer identificar qual o formato da célula, olhe sempre as camadas mais superficiais, porque as basais têm sempre a tendência de ter um formato cúbico, até mesmo colunar, dependendo do tecido. Voltando aos exemplos, o último exemplo aqui, também muito importante, é o epitélio simples colunar, que nós vamos encontrar no trato gastrointestinal após o esôfago, já que o esôfago possui aquele epitélio estratificado, pavimentoso, não queratinizado, quando ele está saudável. Isso mesmo, se ele não estiver saudável, ele pode produzir ali uma queratina, mas esse é assunto para um próximo vídeo. Bom, o trato gastrointestinal, ele vai ter uma função principal de absorção. Então, por isso eu tenho uma única camada de células, e essas células possuem ainda essas microvilosidades na sua superfície apical, que você pode ver como essa linha um pouco mais borrada, digamos assim, ou em formato de borda em escova, que você observa nessa microscopia óptica. Mas, por ela ser colunar, ela também vai gerar regiões, essas regiões que permitem a absorção dos nutrientes, e essas regiões que permitem a passagem dos nutrientes para o tecido adjacente aqui, o qual vai ser captado pelos vasos sanguíneos e ser levado para toda a circulação, passando primeiro pelo fígado. Então, ele é muito importante, por quê? Apenas uma única camada de células que permite essa absorção e também a regionalização do seu citoplasma. Agora, vamos falar sobre o tecido epitelial glandular. Isso mesmo, tecido epitelial que vai formar as glândulas, o tecido epitelial secretor. Dessa maneira, nós temos dois tipos de glândulas básicas, principais, de acordo com o seu modo de secreção. Dessa forma, nós temos dois modos de secreção. Nós temos a secreção exócrina, que é aquela que vai mandar para fora todo o conteúdo da glândula. E quando eu digo para fora, pode ser para fora do corpo ou mesmo para fora da glândula, em um lúmen, o espaço interno de um órgão, a luz de um órgão. Também temos a forma de secreção endócrina, que é o modo de secreção das células da glândula para o seu meio extracelular, o qual vai passar diretamente por difusão para a circulação e vai ser levada para todo o corpo. Então, secreção exócrina e secreção endócrina. Dessa maneira, nós temos também três tipos de glândulas. Três tipos por quê? Veja bem, eu tenho as glândulas exócrinas, que vão liberar ali o seu conteúdo para o lúmen. Tenho as glândulas endócrinas, que vão liberar o seu conteúdo para o meio extracelular e, consequentemente, para a circulação. E tenho as glândulas que são anfícrinas, ou seja, aquelas que possuem uma porção secretora exócrina e uma porção secretora endócrina. O principal exemplo de glândula anfícrina é o nosso pâncreas. O pâncreas produz tanto uma secreção endócrina, como a insulina e o glucagon, quanto uma secreção exócrina, que vai ser levada pelo ducto pancreático, lá para o tubo gastrointestinal, no qual vão agir no formato de enzimas digestivas. Aqui também é importante você observar como que essas glândulas são formadas. Aquelas glândulas que vão ser unicelulares, elas são formadas aqui no epitélio de origem, como todas as outras, e vão permanecer aqui produzindo as suas substâncias e liberando para o lúmen. Já aquelas que são exócrinas, vai haver uma proliferação celular. Dessa proliferação celular, células serão diferenciadas na porção secretora e células vão formar o ducto, da maneira em que ela libera essa substância para o meio, por meio dessa comunicação com o epitélio aqui de origem. Já as glândulas endócrinas também vão se formar por meio dessa proliferação celular, mas após a sua formação, ela perde essa conexão com o epitélio de origem e vai ficar aqui nesse tecido, liberando sua substância na circulação, próximo da circulação que se forma em torno dela. Bom, essa foi a nossa aula de tecido epitelial. Eu espero que você tenha gostado. Se você tiver alguma dúvida, mais uma vez, nos procure lá no nosso Instagram. E nós ficamos por aqui. Um abraço, tudo de bom, e até a nossa próxima aula! Tchau! Tchau! Tchau!